Pessoal, vamos falar sobre Bolsonaro em Orlando, na Flórida, hein? Essa daí é a casa que o Bolsonaro vai ficar aí, pelo menos, acredito, se esse mês de janeiro, até dia 31 de janeiro, ele vai ficar hospedado nessa casa. É uma casa bacana, com oito quartos, sala de cinema e coisa e tal. Será que é caro? O Bolsonaro ficou rico e tá alugando uma casa cara pra ele e pra família? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Sam Porter, Shaolin Matador de Porco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a propaganda da Veja fala como se não fosse uma casa de luxo, porque custa não sei quantos mil dólares. Se você olhar aqui, custa 519 dólares diários e até chegar a 2.743 reais, 519 dólares e coisa e tal, que seria uma coisa de luxo e coisa e tal. Só que ele fala, olha só, é a casa de veraneio do ex-lutador José Aldo. Ou seja, no final das contas, o Bolsonaro não tá pagando nada. O cara deixou ele ficar na casa dele lá, esse período que ele quiser ficar nos Estados Unidos, justamente porque sabe da situação do Bolsonaro. Então, no final das contas, estão querendo fazer como se ele tivesse um negócio de alto luxo. Não, ele tá na casa de um amigo, com a família. Justamente aquilo que a gente falou, é, precisa se preservar mesmo. É importante ele manter, a gente sabe que o Lula vai vir nesse início do governo com muita sede, com muita vontade de causar vingança, de prender gente e coisa e tal. Então, é importante ele se preservar nesse momento. Passado algum tempo, eu tenho certeza, o governo Lula já vai estar envolto em uma série de problemas de crises econômicas e crises de administração. E aí, pronto, não tem problema, vai ser muito mais fácil o Bolsonaro voltar aqui pro Brasil pra liderar a oposição. E, além disso, é lógico, ele precisa de descanso. Vamos combinar, poucas pessoas, eu sei que muita gente tá criticando, que acha que ele deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, mas, meu amigo, poucas pessoas estiveram sob tanta pressão quanto o Bolsonaro. Então, essa aqui é a casa dele lá em Miami, e, lógico, não teve moleza. Ele foi passear lá em Miami, o pessoal queria tirar foto com ele, tirou um monte de gente, parou pra tirar foto com o cara. Isso aqui foi no dia que ele chegou lá, né? Um monte de gente ali querendo tirar foto com o cara. O Trump apareceu lá, o primeiro a visitar Bolsonaro na Casa Nova em Miami, foi o ex-presidente Trump. teve lá de madrugada, no dia 31 de dezembro, falou que vai conversar muito e coisa e tal, que vamos negociar as coisas. Acho que é razoável isso daí. E aqui foi, mais adiante, a quantidade de gente que tinha, a quantidade de gente que juntou pra ver Bolsonaro quando se espalhou o local em que ele tava lá em Orlando, né? Porque até então ninguém sabia que ele tava neste condomínio. Então, isso aqui é só de brasileiro lá em Orlando, atrás de Bolsonaro, né? É impressionante realmente a popularidade do cara. É realmente impressionante. Enfim, isso daí, como eu falei, a casa é uma casa cara, mas provavelmente Bolsonaro fez algum acordo com José Aldo, não tá pagando essa diária que eles estão dizendo aqui. É uma besteira esse tipo de coisa, né? Coisa típica de quem tá acostumado a lidar com o presidente ladrão, com o Lula, por exemplo. Então, não tem nada demais isso daqui. E a grande preocupação que eu tenho é que você tá vendo também não foi só o Bolsonaro indo embora para os Estados Unidos, né? Nesse momento, muitos brasileiros tiveram essa mesma visão de que talvez a melhor maneira de resolver o problema do Brasil seja o aeroporto, né? Talvez a melhor alternativa seja pegar um avião pra algum lugar no mundo, né? E realmente isso tem aí algumas alternativas. Eu não vou dizer que é melhor, que é pior. Eu acho que depende de cada um. Eu já falei pra vocês, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu já tô velho demais pra fazer esse tipo de coisa. Mas depende de cada um, depende de cada pessoa, conforme for a situação. Pode ser mais interessante ou menos interessante sair do país. Não tenha dúvida. A gente vai passar por uns anos difíceis aí pela frente, mas eu tenho certeza que no final as coisas vão melhorar novamente aqui no Brasil. Então, vamos deixar quieto isso daí, né? De qualquer forma, uma boa notícia é que o passaporte, a emissão de passaporte já voltou, já está normalizada. Então, se você pretende sair do país, é relativamente fácil você fazer isso neste momento, né? Pode tirar o seu passaporte. E olha só, isso eu aconselho todo mundo ter, tá? O meu passaporte tá em dia, tudo certinho. Visto americano e tudo mais. Assim, como eu falei pra vocês, eu não pretendo sair, mas eu pretendo deixar tudo preparadinho ali, porque, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Eu acho que a gente vai ter uma crise brava. Por enquanto, eu não pretendo sair, mas eu quero ter essa possibilidade aberta, caso a coisa piore muito. Existe, infelizmente, essa chance, sim. Tanto em termos econômicos, quanto em termos de repressão aqui no Brasil. Então, é isso daí. Vamos ficar aguardando isso daí. E Bolsonaro tá bem lá em Miami, em Orlando, né? Na verdade, aqui é Orlando, né? Miami, é perto dos parques da Disney. Não sei se ele vai visitar os parques da Disney lá nos Estados Unidos, mas lá ele vai ficar bem à vontade e não vai ter problema nenhum, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música 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 Música